Olá, meus caros, muito bom dia. Charles por aqui. E hoje nós vamos para o capítulo 7 do livro Como Integrar Fé e Trabalho, do Timothy Keller. E o ponto de partida aqui é Gênesis, capítulo 11, versos 2 a 4. O trabalho se torna egoísta. E aí ele vai dizer, Os homens deslocaram-se para o Oriente e acharam um vale na terra de Siná, e passaram a habitar ali. E disseram uns aos outros, Vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais, Vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque no céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Notem que quando eles falam em queimar tijolos, e os tijolos substituíram ali as pedras, nos remete a uma inovação. Foi algo que foi criado no campo de trabalho ali deles, como a gente tinha visto na aula anterior, que é importante a inovação no nosso campo de trabalho. A Bíblia nos ensina que nós devemos buscar a inovação, buscar melhorar o nosso campo de trabalho, um trabalho que a gente possa contribuir com mudanças para melhor. E, de fato, aqui eu acredito que a criação dos tijolos, a queima dos tijolos em substituição às pedras, deu uma certa produtividade para esse povo. A grande questão é que o objetivo se tornou egoísta. Eles queriam se destacar dos demais, queriam construir com a presunção absurda, uma torre que chegasse até o céu. E aí nós vivemos num mundo que é provido por Deus, mas desorganizado pelo pecado. E foi exatamente o que aconteceu. O pecado do egoísmo, de pensar em si mesmo, de se colocar como superiores, como melhores do que os demais, do que outros seres humanos, do que a sociedade, fez com que eles tivessem esse desejo de construir essa torre. E exatamente na desorganização foi que Deus agiu, através da linguagem. As pessoas começaram a não se entender mais ali. Disse, inclusive, que a origem de todos os idiomas surgiu desse acontecimento, que antes os homens falavam o mesmo idioma, e na tentativa de construir essa torre até o céu, começaram a se desentender, a se separar, e assim surgiram os idiomas. Na tradição oriental, isso não está no livro, mas aqui eu fazendo um pequeno à parte, a tradição oriental chama isso de heresia da separatividade. O que é a heresia da separatividade? É o egoísmo. É você achar que você merece destaque, é você pensar em si mesmo mais do que no outro, colocar os seus interesses acima dos interesses coletivos ou acima dos interesses de qualquer outro indivíduo. Então, quando você faz isso pensando só em si, você está se separando do outro, esse egoísmo é uma separação, e aí nos remete à separação de Deus. Nós já vimos aqui também que o salário do pecado é a morte, não a morte física, mas a separação de Deus. Então, o pecado nos separa de Deus. O egoísmo pode ser entendido, então, como um pecado que nos separa de Deus. Tudo tem a ver aí com a questão da heresia da separatividade, a ideia de pensar na humanidade como se nós fôssemos especiais ou diferentes ou mais merecedores do que os outros, como se nós tivéssemos mérito, inclusive, pelas nossas obras, mas tudo de bom que acontece na nossa vida, tudo aquilo que a gente consegue produzir de frutífero é mérito de Deus e não nosso. Essa humildade, essa capacidade de entender isso é o que nos faz enfrentar com eficácia o egoísmo e é exatamente esse o ponto central do capítulo 7 aqui no livro do Timothy Keller. É uma boa leitura. Como eu disse, eu não faço propaganda de livros, eu não estou ganhando nada por isso, mas eu recomendo a você, se você quer aprofundar aí a sua leitura, eu diria que vale a pena. Ele foi publicado pela editora Vida Nova, é um dos bestsellers aí do New York Times, Como Integrar Fé e Trabalho. Por hoje era isso. Muito obrigado, um grande abraço e até amanhã.